de praticar alguns assaltos, ele se passava por vigilante, vigilante uma ova. Eu vou comentar aqui quando voltar, vai. Em rondas pelo... Em rondas pelo bairro dos bancários, através de um informe do próprio CIOP, de que um indivíduo numa YBR preta, de camisa branca, estava realizando assaltos na localidade. E em abordagem policial, constatou-se três celulares, dos quais apenas dois. Nota-se que não pertence a ele. E no meio da abordagem, apareceu a vítima o reconhecendo de um dos assaltos. E logo após reconhecimento da vítima, foi dada a voz de prisão ao acusado. E a vítima também veio conosco para todo o procedimento cabível aqui na delegacia. Para a informação que ele trabalha como vigilante de empresa de segurança? É, segundo ele, sim, né? Segundo ele, até o presente momento não se pôde comprovar isso ainda. Mas vamos averiguar. Até para dar ciência à empresa de segurança que ele trabalha. Ele disse que era vigilante, vigilante de verdade não é não. Meu irmão é da categoria vigilante e aqui eu vou ser solidário a todos os vigilantes de profissão, de honra, de vocação. Esse aí, se ele cometer assalto, se diz vigilante, ele não suja a classe. Classe de vigilantes que protegem o nosso patrimônio, patrimônio seu de cada dia. Vigilante de rua, aquele guardinha da rua, frio! É isso aí, tá? Dois celulares que pegou em bomba porque foi reconhecido, né? As duas vítimas reconheceram. Deixa, deixa... Aquela cena lá? Ó, a gente resgatou. Deixa eu parabenizar a minha produção aqui que é sensacional.